graça e paz família abençoada povo amado de deus como estão vocês eu espero que vocês estejam bem vamos a mais uma reflexão esse é o tema a psicologia do medo religioso é isso mesmo a psicologia do medo religioso o que acontece abençoados o verdadeiro amor disse joão lança fora todo o medo o verdadeiro amor lança fora todo medo paulo também falando para timóteo ele disse que ele dizendo a timóteo não recebestes o espírito de covardia mas o espírito de amor de moderação sabe então os filhos de deus não receber o espírito de medo de temor sabe mas a psicologia do medo ela está atuando na religião ela atua principalmente na religião entenda uma coisa abençoados nós devemos respeitar as pessoas tá independente se você é um religioso ou não aliás diga-se de passagem estamos vendo é pessoas que se dizem evangélicas crentes de um péssimo testemunho em relação a respeito né ao próximo então não é a religião a sua crença que vai definir se você é uma pessoa respeitosa ou não mas quando nós falamos de respeito ao próximo é um dever nosso tá não é não é porque eu sou a porque eu sou evangélico então hoje eu me submeto às autoridades eu respeito o pastor eu respeito os vizinhos você deve respeitar os vizinhos você deve é sabe ser uma pessoa do bem independente de qualquer coisa mas o os líderes religiosos gostam de manipular a mente dos incautos sabe exigindo da parte do dos membros das ovelhas sabe é um temor e um medo que eles colocam na mente dessas pessoas sabe usando a bíblia usando textos bíblia usando textos bíblicos sabe influenciando induzindo as pessoas sabe a um medo psicológico a um a um a um pavor quem de nós nunca ouviu de um líder religioso olha não toqueis não gido do senhor quer dizer um texto que faz parte de um contexto eles isolam o entendimento e pregam nos chamados púlpitos para levar a um a um julgo na mente das pessoas porque é uma forma deles se defenderem né você não pode se levantar contra autoridade não toqueis não gido do senhor não julgueis para que não sejais julgado eu via isso muito de um de um pastor que eu tive então quando ele de alguma forma se sentia acuado né por alguém alguém questionava sobre alguma coisa sabe ou não concordava que é normal com alguma atitude alguma alguma prática alguma revelação que ele teve então ele começava a se defender usando esses textos olha não toque não toque no ungido do senhor eu já vi gente morrendo porque tocou em homens de deus não julgueis para que não seja julgados e eu via pessoas ficarem ali sabe pessoas que não se expressam pessoas que que não consegue viver porque tem medo do homem como eu falei respeitar uma coisa tem medo eu é outra história porque eles usam o nome de deus para se defenderem eles usam o nome do do criador eles usam a bíblia a palavra sabe colocam uma cerca demonstrando uma uma superioridade e um cuidado exclusivo e excessivo que deus tem com ele que se você discordar dele não de deus deus pode te matar qualquer hora olha que o apóstolo nós acreditamos que foi o apóstolo paulo escreveu aos hebreus 13 versículo 5 6 diz assim então o senhor é o meu ajudador e eu não tenho medo do que possa me fazer o homem então existe os dois extremos ou existe as duas linhas por assim dizer muitas vezes o líder religioso ele transmite para a igreja que a igreja que o povo de deus deve ter medo se tem alguém fazendo uma uma obra de feitiçaria por exemplo alguém que fez um despacho alguém que fez sabe é um trabalho e pegou uma camisa sua pegou um um fio do seu cabelo pegou uma foto né quem não já ouviu isso olha você tem que estar aqui na igreja você tem que estar protegido aqui pela oração você tem que estar protegido aqui pela comunhão você tem que estar aqui protegido pelo espírito santo na igreja porque se você sair daqui você está perdido você tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral porque os demônios sabe estão aí como um leão bramando sabe buscando a quem possa tragar então se você sair aqui debaixo dessa cobertura divina eclesiástica profética você pode se dar mal mas o texto diz o Senhor é meu ajudador não temerei o que possa me fazer o homem mas era ou não era assim nós vivíamos achando que quem nos protegia aqui na terra eram os líderes religiosos porque eles eram representantes sabe de Deus e que sem estes nós não tínhamos esta proteção e esse cuidado de Deus Davi disse o Senhor é o meu pastor ele não falta comigo ele está comigo ele cuida de mim não era alguém que cuidava de Davi não era alguém que guardava a vida de Davi era Deus que guardava a vida de Davi como eu falei respeitar as pessoas é uma coisa mas ter medo porque acha que aquela pessoa é uma pessoa especial e o que nós vemos hoje é justamente isso as pessoas usando dessa psicologia barata para colocar medo na mente das pessoas eu conheço tantos irmãos abençoados até alguns irmãos que que hoje fazem parte dos lugares que eu que eu já frequentei chamado de igreja pessoas que os líderes religiosos manipulam a ponto dessas pessoas não poderem viajar não poderem passear não poderem curtir sua família essas pessoas não conseguem expressar se expressar porque tem que comer ali aquilo que eles colocam no prato e eles usam exemplo de situações de pessoas que que morreram que adoeceram para dizer olha sabe o que foi isso aí porque desobedeceram os líderes porque não obedeceram os seus pastores e quem disse que você tem que obedecer o seu pastor porque ele é o pastor o seu pastor uma coisa é você reconhecer um trabalho uma coisa é você reconhecer o amor de uma pessoa o cuidado de uma pessoa a vida que aquela pessoa tem é pra com Deus uma coisa é você respeitar aquele líder religioso eu respeito qualquer líder religioso eu respeito eu irmão elcio é onde eu moro aqui por exemplo tem um pastor aqui de um sistema religioso pentecostal eu respeito trato bem falo dou bom dia boa tarde graça e paz é um pastor e aí eu vou tratar essa pessoa mal vou botar o dedo na cara dele dizer que ele é um ladrão que ele está roubando que ele está enganando as ovelhas pra que respeito eu não me sujeito a sua doutrina no que tange ao evangelho eu não me encalo nem por um minuto se vier com essas filosofias olha não toque no ungido eu vou explicar dentro do evangelho o que isso significa eu vou explicar dentro das escrituras o que isso quer dizer eu não vou aceitar que alguém venha dizer que eu sou abençoado porque alguém colocou a mão na minha cabeça que você só é santo se você estiver dentro de um templo de quatro paredes fazendo jejum e pagando dízimo e ofertas isso aí eu não aceito de jeito nenhum porque a palavra nos dá respaldo sabe contra essas coisas mas respeitar a pessoa do padre a pessoa do do pai de santo eu conheço outras pessoas que fazem parte de religiões de matriz africana tenho respeito falo bom dia boa tarde vou tratar mal vou me levantar contra essas pessoas pra quê? não tem nada a ver uma coisa com a outra mas é justamente dentro das chamadas religiões e principalmente eu falo pra um público que a maioria saiu da da igreja evangélica sabe que tem sido psicologicamente ameaçadas você não pode discordar daquilo que o pastor disse porque senão você é um rebelde você é um filho do diabo você está tocando no ungido de Deus o senhor é meu ajudador não temerei o que possa me fazer o homem então assim como eles usam a mente das pessoas para ensinar as pessoas terem medo lá do prato de espaço na esquina do sapo com a boca costurada eles também se utilizam desta mesma psicologia barata para colocar medo nos seus membros porque eles só governam eles só manipulam por medo abençoado para que as pessoas não venham discordar dos seus posicionamentos e é por isso que o povo de Deus é destruído destruído por falta de entendimento porque não conseguem sabe viver Deus não consegue desfrutar do evangelho porque tem que ter alguém ali manipulando colocando medo pavor sabe para só assim dizer não eu sou uma pessoa muito temente a Deus porque eu me sujeito ao meu líder eu você se sujeita ao seu líder até onde você você ouve alguém que está falando do evangelho até onde eu falei em uma outra mensagem aqui que algum tempo atrás minha esposa tinha sido assaltada e nós fomos para a delegacia fazer o B.O. quando eu cheguei lá minha esposa estava conversando lá com o pessoal da polícia com o escrivão lá prestando queixa de repente chegou uma senhora desesperada e chamou o pessoal da delegacia e começou a dizer que ela ia morrer porque os órgãos dela estavam apodrecendo e eu comecei a ouvir aquela conversa e eu já comecei a ligar uma coisa a outra e o policial sem entender nada mas o que está acontecendo com a senhora é porque fizeram o trabalho minha filha e meu gerro ou meu sobrinho não sei fizeram um trabalho para me matar e disseram que o meu órgão os meus rins vão apodrecer e aí o o agente da polícia começou a balançar a cabeça já viu que aquilo era loucura e aquela pessoa acreditando naquilo e aí eu pedi licença ao agente lá da polícia e chamei aquela senhora para conversar e aí eu comecei a entrar na semana daquela senhora o que está acontecendo porque minha filha está fazendo trabalho ela mora dentro de um lugar de pessoal que faz feitiço e não sei o que eu comecei a explicar para ela para ela não ter medo dessas coisas para ela confiar em Deus ela mas eu sei eu confio em Deus eu falei se apegue ao senhor descanse sua alma nada vai te acontecer sabe porque eu sabia que aquilo era algo psicológico ela ouviu sabe ela foi manipulada na sua mente que o homem iria fazer algo para destruir a sua vida e eu falei olha se não acontecer nenhum tipo de agressão física se não acontecer com a senhora nenhum tipo de contato físico não adianta a senhora procurar delegacia porque eles não vão resolver isso e ela disse ah mas eu já fui na igreja e o pastor também aí piorou né irmão e o pastor também disse que realmente foi feito um trabalho e que eu preciso sabe ter cuidado porque o diabo está furioso comigo e a minha própria família está sacrificando lá para destruir a minha vida eu falei olha o pastor falou isso né viu aí viu aí o medo psicológico que esses homens colocam e por que ele fez isso porque ele queria tirar aquela pessoa de uma situação para colocar em outra então aquela pessoa ia sair supostamente do medo que ela estava tendo desses trabalhos que teriam feito para ela e agora ia entrar em uma igreja onde o pastor ia dizer você tem que ficar aqui você tem que morrer aqui porque se você sair daqui se você sair debaixo da minha cobertura o diabo vai lhe pegar lá fora e por isso abençoados nós vemos pessoas sofrendo e aí eu conversei com aquela pessoa houve uma paz pelo menos momentaneamente na vida daquela pessoa mas por certo é uma vítima do sistema onde tem medo de alguém que está fazendo algum tipo de trabalho tem medo daquilo que o pastor disse mas não teme o evangelho não consegue descansar mediante a palavra do Cristo lamentavelmente então essas ameaças estão aí na religião queridos você vê vamos falar de igrejas sistema religioso templo você vê hoje os templos de qualquer denominação de qualquer religião cheio de frequentantes pessoas que estão ali não é porque é uma Deus aquelas pessoas que estão ali não é porque aquele ambiente é agradável muitos lugares a maioria essas pessoas estão ali por medo as pessoas estão hoje nas chamadas igrejas é com medo de ir para o pincel do inferno com medo do diabo com medo de Deus com medo de perder o casamento com medo de perder o emprego o que direciona a vida dessas pessoas o que doutrina essas pessoas é o medo é a psicologia do medo que manda nessas pessoas essas pessoas hoje é sexta-feira treze então essas pessoas tem medo da sexta-feira treze essas pessoas tem medo de passar debaixo de uma escada tem medo do gato preto essas pessoas tem medo das simpatias então essas pessoas correm para serem ou para ouvirem esses líderes religiosos por causa do medo essas pessoas não estão lá por causa de Deus escute bem não estou generalizando mas a maioria dessas pessoas não amam a Deus porque o amor a Deus amar a Deus sabe é ter uma consciência pura e independentemente de estar debaixo de uma denominação de uma liderança religiosa essas pessoas são apaixonadas por Deus mas essas pessoas que estão no templo dando dinheiro pagando preço é tudo por medo medo de perder o emprego medo disso medo daquilo o Senhor meu ajudador que pode me fazer o homem que nós venhamos entender e confiar eternamente na sua graça graça e paz graça eterna